Onde ele alcançar você joga ele, baixinho por igual. Olha aquela vassourinha de pelo maciçado, monte de pau, que ela é melhor que tem, viu? Vamos deixar ela de um tiquinho aqui. Vendo? Vai dar esse tom mais ou menos. Só te explicar mais ou menos, mas enquanto ele tá aqui, ó. Você viu o jeito que ele jogou? Baixinho, joga bastante. Encharca o piso por igual. Aí depois que jogou no piso, passa a vassoura. Depois que passa a vassoura, a gente vai jogar ele, ó. Olha o jeito que ficou. Ele já vem batendo, viu? Só tem alergia de produto que boa, não tem não? Tem não. Então tá. Aí pode pôr uma luva, ele não tem peso pesado. Ele é menos agressivo que uma que boa. Mas quem tem alergia, não pode pôr ele, tá? Devia ter cognitivo de produto mesmo.